Nesse vídeo eu quero reforçar duas coisas que eu conversei com você recentemente aqui. Primeira, sobre o poder da repetição. Segunda, sobre não confrontar a mente subconsciente inicialmente. E junto com isso eu quero, também, pegando um pouco do que eu falei no vídeo de ontem aqui com você, sobre não ter desculpa para não mudar a mentalidade. Não existe desculpa. E eu vou te explicar o porquê aqui. Eu encontrei esses dias e fiquei até bem emocionado assim quando encontrei esse papelzinho aqui. Está tudo, o papel está amassado, está num plástico amassado. Isso aqui foi uma técnica que eu aprendi com o Marcos Trombetta. Sou muito grato ao Marcos por isso. E ele aprendeu essa técnica com o Bob Proctor. Também sou muito grato ao Bob Proctor. Por isso, provavelmente o Bob Proctor aprendeu com outra pessoa também. Enfim, apenas dando os créditos aqui às pessoas que eu sei que passaram para mim essa técnica. Basicamente, o que consiste isso daqui? Em você escrever algo que você quer acreditar. Para isso, você precisa estar ciente de que aquilo que você acredita acontece. E simplesmente repetir isso consistentemente. Escrever em um papel e repetir isso consistentemente várias vezes por dia. O que eu fazia? E o que está escrito aqui? Eu acho que não vai dar para ver. Acho que não vai dar não. Tem uma luminosidade aqui que está meio alta. Acho que não vai dar. Mas, o que está escrito aqui é aquela famosa frase. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. E aqui embaixo está escrito, a consciência é a única realidade. Essa frase, inclusive, tem ela na tela do meu computador até hoje. Enfim, é uma frase que tem um significado bem importante para mim. A consciência é a única realidade. Você conhece, provavelmente, o vídeo aqui onde eu falo sobre isso, tem a reprogramação mental. Mas, aquilo já foi em uma outra etapa. Já foi algo mais avançado. Eu coloquei isso na minha mente fazendo isso daqui. Fazendo isso daqui. Escrevendo um papelzinho. Andava com isso no bolso. E o que eu fazia? Obviamente, na época, estava em uma situação financeira difícil. Toda vez que me vinha um sentimento de angústia, de tristeza, de alguma coisa assim, de medo, de falta. Eu tirava isso do bolso e lia. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Total, total, a consciência é a única realidade. Guardava de novo. Quando acontecia, tirava, guardava de novo. Então, o poder da repetição é da forma... Isso funciona da forma mais simples possível. Olha só o que eu estou te mostrando aqui. Um pedaço de papel. Você pode usar isso com áudios. Você pode usar isso com algo que você está vendo. Não importa o como. Mas se você repetir, se você quiser colocar algo na sua mente. E eu espero que você queira. Se você acompanha aqui os vídeos, você sabe o quanto isso é importante. Para você colocar algo na sua mente, repita isso constantemente. E a minha sugestão é que você faça, pelo menos no início, algo como isso aqui. Que é não confrontando o que já está na mente. Eu expliquei isso em um vídeo passado. Que é essa forma mais rápida de você ter os resultados. E olha, você pode ver que não tem desculpa. Não tem desculpa. Algumas pessoas falam assim, ah Fabrício, mas... Por exemplo, eu tenho as reprogramações essas gratuitas. Tenho outras reprogramações pagas. E algumas pessoas falam, ah, mas eu queria colocar tal coisa na minha mente. Tem alguma reprogramação para isso? Não tenho. Ah, tem uma reprogramação personalizada? Tenho. É tanto. Nossa, mas é muito caro. Não posso pagar. Ok. Faça isso aqui, olha. Faça isso daqui. O que você quer colocar na sua mente? Escreva isso e repita consistentemente. É simplesmente isso. Algumas pessoas eu sugiro, olha, você pode você mesmo gravar um áudio. O que você quer acreditar? Grava um áudio e você vai ouvindo aquilo constantemente. Tem um amigo que eu conheci. Esses dias eu já chamo de amigo assim, porque a gente teve uma conexão forte. É que é inclusive aqui da minha cidade, o Júlio Borba, né? Júlio, se você estiver assistindo o vídeo aí, um abraço. Ele mostrou áudios que ele fez há algum tempo atrás e que hoje são realidade. Coisas que ele gravou sem ser subliminado, ele gravou com a voz dele e ouviu aquilo e a mente dele aceitou e aquilo se tornou real. Então, use o poder da repetição. Use o poder da repetição. De preferência, inicialmente, sem confrontar a mente subconsciente. Se isso que eu estou falando aqui você não entende, assista o vídeo passado aí que eu fiz falando sobre a forma mais rápida de você ter resultados. E use isso daqui, use áudio, use qualquer coisa. Isso aqui é para te mostrar que a técnica, a ferramenta é o de menos. O importante é o princípio. E o princípio é a repetição. Tá certo? Deixe um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo. Dá um like se fez sentido aqui para você. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.